O que é essa, velho? Bem-vindos a mais um Caçador de Lendas. Eu sou o Renato Garcia e essa é uma série de terror no meu canal do YouTube. Pra quem tá chegando agora e não sabe o que é esse quadro, galera, é um quadro de terror onde eu e meus amigos entram em casa abandonada, galera, pra ver se realmente existe alguma assombração. Geralmente a gente vai em casas que existem lendas e muitas dessas lendas são macabras e são verdadeiras. Hoje não é diferente, a gente vai numa lenda muito macabra e também verdadeiríssima. Hoje a lenda se trata da Casa do Coronel. É uma lenda muito famosa aqui nas Redondezas, alguns youtubers já foram nela e quem me passou foi o Luan. No caso, ele me desafiou pra ir nessa casa e, galera, eu não fujo de nenhum desafio. A lenda é o seguinte, é uma casa numa zona rural e não é uma simples casa, é um casarão, galera. E essa casa foi construída em 1946, alguma coisa assim, eu tô resumindo pra vocês porque é muito grande. Mas a casa foi construída lá em meados de 1940, 1950. E, gente, nessa época de 1950, um casarão era só cara rico, mano. E esse cara, mano, ele era, tipo assim, considerado o coronel da região. Pra quem é mais antigo aí, mais velho, sabe que quem era muito rico era, tipo, mandar chuva da quebrada, mano. O cara era o coronel, mandava em tudo, era respeitado por todo mundo. Se ele falasse, senta, você sentava, tá ligado? O cara era o coronel. Pra você ter noção, ele tinha até escrava. E é aí que a lenda começa, galera. Ele maltratava todo mundo, todo mundo que trabalhava pra ele. Todo mundo, galera. O cara era um merda. O cara era um arrogante. Maltratava todo mundo. Mas se é comigo, eu já dou... Não, não faço nada, mano. Eu sou um merda também. Enfim, ele tinha seus escravos. E parece que aquele cara, ele era muito egoísta e ele era muito... E ele era muito materialista. Ou seja, ele gostava de bens, ele gostava de luxo. Pelo que eu sei da história, alguns escravas dele, eu não sei se era dele, Eu era alguns escravos. Acho que os escravos trabalhavam pra ele. Enfim, parece que os escravos, ou a escrava, o funcionário dele, tinha um terreno. Ele matou duas escravas, se eu não me engano, pra herdar aquele terreno. Ou seja, se o terreno ficar maior, ele tem mais plantação, ele fica mais rico. Mano, olha a maldade. Então ele matou as duas e ficou com o terreno pra ele. Só que, galera, ele não contava que as duas que morreram, tinha, eu não sei, tinha tipo uma bruxa na família. Tipo uma feiticeira na família. E essa feiticeira, mano, foi e amaldiçoou ele. Amaldiçoou ele pra ele sofrer e pra ele morrer. E, mano, eu sei que até a morte dele, ele sofreu muito. Enfim, ele morreu. E a casa, mano, ficou, vamos dizer assim, amaldiçoada. A casa é assombrada pelo coronel, pelas escravas. Mano, pelo tudo. A casa é a demonica, a casa tem o capiroto lá dentro, mano. Tem tudo que é de ruim que tem nessa casa. E, galera, essa lenda é muito verdadeira. Se você que é aqui da minha cidade, se você for perguntar, você vai saber dessa história. Porque a história realmente é macabra. Mas pra vocês terem noção, galera, a casa é muito distante e ninguém mais vai nela. Até o acesso a essa casa é muito difícil. Porque, realmente, a casa ganhou uma fama tão grande de ser amaldiçoada que ninguém tem interesse de chegar nem perto. De algumas pessoas dizem que quem vai lá volta mal, quem vai lá vai pro hospital direto. Ou acontece coisas ruins. Já aconteceu até de pessoas que foram lá e nunca mais voltaram, mano. Então, é um bagulho bem sinistro. Só que não vai ser diferente. A gente vai cantar a nossa equipe. Vamos ver se essa lenda é verdadeira, mano. Eu só acredito com meus próprios olhos. A gente vai cantar a nossa equipe inteira. Vamos entrar. Vamos ver se não tem ninguém. Às vezes é alguma pessoa fazendo brincadeira. Mas eu acho que não, mano. No meio do nada. Tipo, é muito longe. É muito longe mesmo. Vai ter alguma pessoa? Não, não tem, mano. O lugar é muito sinistro, muito macabro. E que nem eu falei, mano. Essa lenda é muito famosa aqui na minha cidade, mano. Então, é uma lenda realmente verdadeira. Dá medo de entrar lá. Eu tô com medo, não vou mentir. Mas é nosso trabalho, né, mano. Então, já vou pedindo pra você deixar no like, mano. Porque, mano, é o mínimo que vocês podem fazer. Mano, eu vou entrar numa casa de 1950. Amaldiçoada. Tem um fantasma de coronel. Eu vou levantar de escrava. Tem capiroto lá dentro. E a gente vai de madrugada, galera. Não tem erro. A gente vai mesmo. Então, já vai deixando o like, mano. Aproveita agora, que senão depois você vai esquecer. Se inscreva no canal, mano. Se você não é inscrito, tem gente que nem tem conta no YouTube, mano. Cria uma conta, mano. Se inscreva no canal. Deixa o like, comenta. E também se inscreva nos canais dos participantes. E agora, mano, sem mais enrolação. Partiu a mais um Caçador de Lendas. É só ferramenta. Eu falei, mano. Ferramenta? Isso, só ferramenta. O negócio é lá em cima, que eles falaram, que é assombrado. É lá em cima. Tá estranho essas ferramentas aqui, né, meu? E usar pra quê? Ah, mas abandonado. Ninguém tem coragem de vir nessas terras. Tá de boa aí, Paulo? Tá de boa. É só, é só a plantação, só, mano. Tem um bagulho bem estranho. Tipo um clima pesado, mano. Tem um bagulho bem estranho. Senta aí. Poxa, ouvido de veneno? Tô de veneno. Deixa eu ver. Caramba. Toma. A casa aí dentro, ó. Que é foda entrar. Cara, eu tô suando já, velho. Tô suando, mano. Tô suando, mano. Tô pesado, mano. Ah, sei lá, mano. Vamos ver aquela casinha lá. Aí nós entra. Ó, tem até uns poços aqui, velho. Ó aí. Acho que não. Fatiha por trás. Vamos fatiar por trás. Vamos. Olha, olha, olha. Mira. A porta é pequena, né mano? A porta é pequena. Tem nada? Como que foi parado duas, olha essas marcas de pé, de bota, estranho, né? Não sei, mano. Vamos descer, vamos entrar lá. Não, mas tem que entrar, pô. Bora, pô. Vamos fatiar aqui por baixo, mano. Tô sentindo um bagulho pesado, tá ligado? Aqui, ó. Vai. Vai, Gu. Tem uma garrafa virada pra baixo ali, ó. Quem que vai abandonar a garrafa virada pra baixo, não? Tem alguém aí dentro da casa? Vai, Gu. Excreto, mano. É... É... Dá medo de perto, hein, mano? Sim, vamos É tipo uma entradinha Vixe, nem entra, nem entra Vamos lá Vai, Gu Vai, entra geral Vai, Gu Tem alguém aí? Olha, quem é isso? Ele está aqui, não é? Olha, quem é isso? O que é isso? Eu vim indo pra lá, sai, sai! Você tá bem? Não tô, você tá bem, mano? Você tá bem? Você tá vendo? Nossa, mano! Vocês não viu nada, mano! Vocês estavam na frente, mano! Mano, alguém te puxou, mano! Eu tô com dor nas costas, mano! Tira o meu colete! Minha costa vai tá marcada, mano! Tá ali! Olha aqui, olha aqui! Ai, caralho! Vai, caralho! Vê se tá marcada, velho! Vai tá com certeza! Caramba, mano! Tá tudo arranhado! Arranhado, tio! Tá tudo arranhado, mano! Tá furado? Mano, não tá, mas tá tudo arranhado aqui! Tá arranhado! Não, não mexe não, mano! Dá uns arranhados aqui, ó! Caralho! Olha o seu colete aqui! Vai lá pra marca de arranhado aqui, ó! Olha aí! Calma aí! Olha aí como é que ficou! Nossa, mano! Sai aqui! Nossa, sai aqui! Mano, vamos perder tempo aqui! Calma aí, mano! Olha que o bagulho volta, sei lá, né! Nossa, tá só no frio! Eu não consigo andar, mano! Tá só no frio, velho! Olha aqui! Olha isso, mano! Não entra mais nessa casa ninguém, mano! Vamos embora! Não entra ninguém, velho! Alguma coisa não quer a gente aqui, mano! Eu falei que tava sentindo alguma coisa estranha, mano! Eu falei que não entendo que tava sentindo uma pesada! Ah, olha que lindo! Tá aqui, cara! Tá bom! Vamos ficar tudo mundo junto! Ninguém separa a margem! Não vai muito longe, não! Tá bom! Olha isso! Olha! Olha! Tá vendo, ó... Olha! Olha lá! Olha! Tá vendo lá? Tô vendo, tem algum bagulho aí Olha lá, olha lá Tá vendo? Tô vendo Tá bom mano, tá bom Tá vendo? Tô vendo? Tô vendo Mano, vamos embora Calma aí, não dá pra não ir lá mano Só quero ir embora daqui mano Tem que descer lá Tem que descer lá Aqui tem a cara Liguei pro amor Sai daqui, todo mundo Pega minha arma e eu ganhei Gu, vai pra frente Eu vou ter que ir no médico mano Que ideia Tá dando demais Paulo Vamos embora logo, você tá bem? Tô bem mano Vocês não entendem o que aconteceu Eu vi o negócio Você tava atrás de mim mano Eu vi o negócio mano Tava ali ó, tava ali, tava ali o negócio Ali ó, tava ali Mira ali, isso Ali ó, ali na minha frente Olha lá ó Vem pelo canto, vem pelo canto Tá nem que mexendo no mato, nem sei lá mano É, não era gente, não era gente mano O bagulho me puxou sério velho Parece que o bagulho tá em todo lugar mano Parece que tá olhando pra gente Tchau 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 Tchau